Música 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 O gruppo compatto ancora Gli atleti hanno formato Uno trevino Mancano ancora Molte giri alla lineazione Quindi O que é isso? Oh, brava, Sára. Vai, Sára! Passaggio di meno 41. Nulla da segnalare per il momento, un po' sempre veramente preoccupato. Sára! Anissa, Ví! Oh! Oh! Segui! Oh! Vai, Sára! Quellezze! Lanzita! Non facendo! Anissa, Ví! Oh, vici! Ví! 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 Vengono ammonite l'atleta numero 263 e l'atleta numero 88. Ammonite l'atleta 263 e l'atleta numero 88. Meno 38 al passaggio, mentre ci avviciniamo sempre più al suono della campagna che colperà la prima eliminazione. Vengono ammonite l'atleta numero 28. Vengono ammonite l'atleta numero 28. Vengono ammonite l'atleta numero 28. Não era o atleta número 88, mas o atleta número 89. Estamos no outro quadro, passando no menos 35 e no próximo giro sentiremos stare. Vai Sara, sali! Vai Sara, segui! Vai Sara, segui! Suona la prima campana della unica 10 mila eliminazione. Eliminazione sul prossimo passaggio. Vai Sara! Vai Sara! Occhio! Ritmi. Prima eliminazione del numero 127. Entra, un po' se a lunga. Dai Sara! Andalena... Tessera! 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 Salta l'eliminazione, o próximo passaggio. Uma série de atletas dobbiadas e se saltarão, então, as ações. Temos de saber quando suonará a próxima volta a campana e vai proseguir a sua cavalcata a freda. Vai tu, Salta! Vai Sara! A certa quattro due, nella conduzione della sua gara, a preso metropissa de atletas da l'eliminante seguidrici. Vai Sara! 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 Le tocchiamo, le tocchiamo, le tocchiamo! Vai Sara! Oh, está drogando! Vi sta drogando! Scriviti mio! Vai Scriviti mio! Volei doppiate! O que é o atleta Marleti? 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 A campanha, o próximo passão, o atleta número 38, a campanha número 10, será eliminado o próximo passão, há um atleta que foi caído há pouco tempo, o atleta número 263. A campanha, o próximo passão, a campanha número 8, a campanha, o atleta número 5, a campanha, o atleta número 251, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o próximo passão. A campanha, o atleta número 252, a campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. O atleta número 6, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. A campanha, o atleta número 6, será eliminado o último passão. Obrigado.